Olá, seguinte, eu crio uma tabelinha aqui no Excel, da forma correta quando você digita valores, certo? Então eu digitei valores em milhar aqui, então eu não coloco ponto, apenas a vírgula para as casas decimais. Aí depois eu venho aqui, eu posso usar formato de moeda ou apenas separador de milhares, que é o que me interessa aqui. Então eu vou clicar aqui, ele já colocou o ponto, as vírgulas aqui e as casas decimais necessárias para o valor que eu digitei. Aí então eu posso reduzir casas decimais arredondando aquele valor, ok? Ou aumentar a casa decimais, eu posso ir aumentando se tiver valores muito quebrados. Então olha só, como é que ele faz o arredondamento aqui? De 5 para cima, de 50 para cima, ele arredonda para cima, né? Tipo aqui eu tenho 70, então ó, 2.520 com 70, se eu reduzir as casas decimais, ele vai ficar 2.521, ok? Por exemplo, se eu colocasse aqui ó, 2.570, 2.500, aliás 2.520 com 40, por exemplo, né? Ele, aqui, se eu selecionar agora, ele vai reduzir para baixo, né? Ficou apenas 2.520, ok? Então é essa, se eu já colocar 5 aqui ó, ele já vai arredondar para cima, ó, 2.521, tá? Beleza, agora é o seguinte, o Excel, ele tem uma função, deixa eu deixar certinho aqui primeiro, para você entender, eu vou aumentar as casas decimais, deixar assim, correto como eu digitei, tá? O Excel tem uma função chamada arrede, que é para você arredondar valores, tá? Então igual arrede, arrede, tanto faz se você colocar minúsculas ou maiúsculas, tá? Desde que você digite da forma correta. Então arrede, igual, porque toda função no Excel começa com o sinal de igual, como nós já vimos. Depois do nome da função, nós abrimos o parênteses. Então, eu abri parênteses aqui, e agora vem a fórmula. Número, ou seja, qual número que eu quero arredondar? Eu quero arredondar esse número aqui, beleza? Que está na célula B3. Aí depois do número eu coloco ponto e vírgula, Então você deve colocar ponto e vírgula aí. E agora o número de dígitos que você quer reduzir, tá? Só que esse número de dígitos, ele tira antes da vírgula, ok? E aqui, ó, à esquerda da vírgula, antes. Então eu quero tirar menos 2, ou seja, eu quero tirar 2, duas casas decimais antes da vírgula. Fecho parênteses. Só que vejam que esse 50 aqui, depois da vírgula, vai cair fora, ó. Tá? Por quê? Porque essa função, ele arredonda. Ele não deixa números quebrados, tá? Ele exatamente faz... É um pouquinho diferente do conceito daqui. Aqui apenas você reduz casos decimais, ou aumenta, né? E ele só vai ficar a valores diferentes, dependendo do valor que você tem aqui depois da vírgula, ok? Então aqui, ó, eu tirei duas casas, ou seja, esse 20 aqui foi embora, né? Aqui foi embora o 50. E como ele é uma referência relativa, eu tenho apenas o B3 aqui, quando eu puxar o alto fio, ou dois cliques consecutivos. Dois cliques não vai dar porque ele não está junto aqui, então eu vou puxar o alto fio. Tá? Se eu tivesse aqui, ó, sem essa coluna em branco, dois cliques puxaria automático, né? Então aqui está, ó. Então aqui ficou... Ele vai arredondar o valor B3. Aqui ele vai arredondar o valor de B4, de B5, e assim por diante. Então, ó, antes da vírgula, ele tirou duas casas decimais, então ficou 2.500. Aqui, por que ficou 1.700 aqui? Como eu falei antes, de 50 para cima, ele arredonda para cima, então ficou 1.700. Ou seja, o Pedro ganha aproximadamente 2.500, a Gabriela, 1.700, a Tereza, 3.300, ó, aumentou para baixo, aqui ele reduziu para baixo, né? Aumentou para baixo, né? Reduziu para baixo. O Moacir, 1.500, a Flávia, aproximadamente 3.000. Então é isso que faz a função arredondar, tá? Então ela faz um valor aproximado. Ah, não, então eu vou tirar aqui 3 casas decimais. Posso tirar 3? Posso. Então agora, ó, o 520 vai embora. Então agora vai ficar quando ficar 3.000. Ó, 3.000. Por que 3.000, Cid? Porque eu aumentei aqui, ó, do 520, ele arredonda para cima. Então se eu puxar o alto fio, veja que ele mudou tudo, né? Só que agora fica um valor mais irreal, ok? Não fica tão preciso. Olha só aqui, ó, 2.000. Pô, cara, mas são 350 reais de diferença, né? Aqui, ó, aqui ele puxou para baixo. Ele tirou os 345 reais. Aqui ele colocou para baixo, ó. Por quê? Porque é abaixo de 1.500. Então você perdeu aqui 489 reais, né? Perdeu não. É aqui, essa é a função. Ele arredonda. Então se eu pegar, por exemplo, aqui uma outra planilha, ó. Planilha soja, que nós já vimos. E vou colocar então aqui, ó, igual arredondar. E eu vou arredondar, por exemplo... Vou pegar aqui, ó, a flor da saca da soja. Saca da soja, tá? Aqui, ó. Saca da soja. Então se eu... Não, saca da soja não, porque eu não tenho o que tirar aqui. Eu vou pegar aqui então a quantidade, né? Ponto e vírgula. Então antes... Antes eu vou tirar aqui, por exemplo, um valor. Eu vou tirar aqui 3 casas de zin mais. Menos 3. Será que vai dar uma diferença aqui? Enter. 10 mil. Se eu puxar o alto fio, ele vai fazer uma referência automática. Mudou alguma coisa aqui, gente? Ó. Opa. Na verdade, esse aqui é pra baixo, né? É aqui que eu deveria ter feito. Aí. Isso aqui não existe. Pra ficar na mesma linha, ok? Ó. Ó. 10 mil, 8 mil. Por que que não mudou aqui? Porque eu não tenho casas decimais. Eu tenho valores exatos. Pode ver que eu tenho valores exatos aqui. Eu não tenho que mudar. Certo? É, não é verdade. Eu não tenho. Né? Então, como ele só reduz antes das casas decimais, antes da vírgula, então aqui não aconteceu nada. Ok? Então, serve para esses valores, né? Em que você tenha números quebrados, então aqui você deseja fazer o arredondamento. Então, olha a diferença que nós vimos, então, entre você usar ou aumentar ou reduzir casas decimais, né? E usar a função arred, que é apenas pra isso aqui. Ok? Então, é isso aí. Encerramos por aqui. Vejo você no próximo tutorial. Tchau. Tchau.